Salve pessoal, beleza? Mostrar aqui pra vocês a localização do meteorito laranja no jogo Dragon Ball Z Kakarot. Vamos até a área do Pântano Blake, localizado na área da planície central. Vamos até esse ponto de mineração marcado aí pra vocês no mapa. Já conseguimos visualizar um NPC falando sobre o meteorito laranja. O NPC, como diz eles, então eu acho que o meteorito laranja aqui é. E ali temos o ponto de mineração. Antes de quebrarmos os cristais, vamos fazer um save. Vamos em sistema. Salvar. Caso a gente não encontre o meteorito laranja, a gente carrega o save e tenta novamente. Meteorito laranja, cristal verde puro, cristal verde. Prata, prata, prata refinada. Então pessoal, esse foi o vídeo. Mostra a localização do meteorito laranja pra vocês no jogo Dragon Ball Z Kakarot. Se curtiu, deixa o like. Considere se inscrever no canal. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.